Conta-se que uma senhora estava para pegar um voo e no aeroporto ela comprou um pacote de biscoitos e uma revista. Assentou-se ali naquelas cadeiras onde se espera a hora daquela vozinha chamar para o portão tal, porque o voo tal está próximo e você deve embarcar. Enquanto a hora não chegava, ela abriu sua revista e começou a folhear. E do lado o pacote de biscoitos, ela então pegou um biscoito e enquanto lia, comia, enquanto comia, ela lia. Só que ela percebeu que tinha uma outra mão também pegando biscoito no mesmo pacote, que ela olhou do lado e tinha um senhor também com um jornal, aqueles grandões assim. Enquanto ela pegava um biscoito, ele também pegava uma. Ela pegava um biscoito, ele pegava outro e ela ficou, mas o biscoito é meu, foi eu que comprei, foi eu que paguei. E ele continuava insistentemente, ela pegava um, ele pegava outro. Até que no final, quando tinha só um biscoito, ela pensou assim, o que ele vai fazer? E ele pegou o biscoito, quebrou no meio e comeu uma parte e deixou a outra para ela. Enraivecida, ela ouviu a voz do, chamando para o voo e foi embora. dizendo, que paspalho, aproveitador e pensou muitas coisas ruins a respeito daquele senhor. Até que quando ela se assentou, confortavelmente na sua poltrona, mexendo na sua bolsa, ela percebeu que tinha um pacote de biscoito inteiro dentro da bolsa. E aí ela percebeu que o tempo todo era ela que estava comendo o biscoito dele. E não tinha nem como voltar para pedir perdão, porque ele também pegou o seu voo e foi embora. Essa história, ela resume o que a gente gostaria de meditar um pouco nessa manhã, sobre pensamentos e palavras boas. E falar sobre bondade, irmãos, é importante para nós, porque esse assunto tem horas que parece que ele foge de nós. E eu queria, só porque eu abri no lugar errado, a coisa ficou feia aqui. Pronto. Agora sim. A bondade de Deus e a nossa bondade própria também, ela sempre começa com os nossos pensamentos. Depois, ela se transforma em ações que nós praticamos com as pessoas. Nós vimos há alguns domingos atrás, aqui, através do pastor Luciano, que a raiz da bondade vem do fruto do Espírito Santo que ele produz em nós, porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade. E que esse fruto de bondade não é simplesmente um fruto de bondade, outro fruto de amor, mas todo o fruto do Espírito Santo é amor, é bondade, é longanimidade, é mansidão, é domínio próprio. E essa bondade que o Espírito Santo produz em nós, nada mais é do que a comunicação das perfeições de Deus, das características de Deus ao nosso coração. E nós precisamos parar um pouco para meditar nessas questões. Por que falar sobre bondade? Não existe nenhum assunto que seria mais interessante ou mais relevante para nós. Às vezes nós deixamos de falar das coisas mais relevantes e perdemos tempo nos concentrando naquilo que é menos importante e, talvez, bastante trivial para nós. A nossa curiosidade, ela é aguçada para prestar atenção nas coisas menos comuns, mais incomuns e mais extraordinárias que aparecem diante de nós. E nós gastamos muito tempo, esforço, dinheiro, correndo atrás de coisas que são menores. E falar sobre bondade é falar daquilo que, para a igreja, é óbvio. E, às vezes, o doutor Rousseau Scherde já dizia nas suas preleções, é importante para nós voltarmos àquilo que é óbvio, porque é exatamente no óbvio que estão os fundamentos da nossa fé e as principais pérolas da nossa comunhão cristã. Por exemplo, quase todos nós conhecemos o Salmo 23. Muitos de nós, não poucos, ainda sabem o Salmo 23 de cor. O próprio Salmo 23 fala que a bondade do Senhor certamente me seguirá todos os dias. Mas, quantas vezes a gente ouve, por exemplo, um pastor vir ao púlpito e pregar o Salmo 23? Em 33 anos de fé, eu assisti até hoje três vezes pregação no Salmo 23. E eu acho que preguei umas duas ou três vezes somente. No entanto, por que o Salmo 23 é um dos mais preferidos de nós? Porque ele fala das coisas que tocam profundamente o nosso coração e que são simples. Deus cuida de nós. E Ele o faz o tempo inteiro. E Ele o faz naquelas coisas mais simples. Água, descanso, caminhada, alimento. Ele cuida de nós o tempo inteiro. Isso é óbvio. Mas, às vezes, isso que é tão óbvio, tão claro, fica esquecido numa gaveta, trancada no fundo do nosso coração. E nos momentos mais necessários, nós nem sequer lembramos de buscar para usar. A bondade de Deus e a bondade que Deus espera que nós pratiquemos uns para com os outros, é um assunto desses aí, que de repente vai sendo empurrado vagarosamente para uma gavetinha ali no armário. E raramente nós lembramos que ela está ali para poder utilizar. Nós precisamos falar sobre a bondade, porque constantemente, por sermos pecadores, nos afastamos dela. Nós precisamos falar sobre a bondade, porque embora ela esteja sempre presente entre nós, até mesmo nas nossas ações de uns para com os outros, outras tantas, nós nos ressentimos e achamos que ela falta. E murmuramos e reclamamos de que ninguém é bom para mim. E como que eu poderia ilustrar isso de forma tão clara? Eu me lembro de ter participado de um café da manhã, certa vez, com um pregador famoso, muito conhecido. E, diante dele, foi posta uma mesa, ele veio pregar no aniversário da igreja. E o pastor hospedeiro o recebeu na sua casa e colocou aquela mesa maravilhosa na segunda-feira pela manhã, antes de despedir-se dele para que ele voltasse à sua cidade. E ali tinha coisas deliciosas, um café da manhã de primeira. E colocado ao pé da mesa, aquele pregador famoso, foi pedido a ele que fizesse a oração de agradecimento. E ele, antes de orar, olhou toda aquela fartura, aquele aroma saboroso. E ele disse assim, Mas que coisa! Que mesa farta! Quantas coisas deliciosas estão aqui! E estão aqui porque me ofereceram este café da manhã. Mas eu sou um estranho para vocês. Eu venho aqui só de vez em quando. Você já ofereceu um café da manhã como esse para o seu melhor amigo? Aquele que quando você está em dificuldade e precisa de dinheiro emprestado, ele que te empresta. Aquele que quando você não tem ninguém com quem conversar, você o procura. Você já fez isso com esse tipo de pessoa? E eu me lembro que o pastor hospedeiro que estava do outro lado da mesa, ali nas laterais só tinha seminarista, aprendiz. No mesmo momento em que a gente estava olhando para o pregador famoso, a gente virou para o outro lado. E do outro lado estava o pastor hospedeiro com os olhos desse tamanho, Tentando entender porque que ele estava passando aquele vejano naquela hora. Duas semanas depois eu vi que ele passou pregando na igreja. E ele contou a história. E ele disse, meus irmãos, muitas vezes nós esquecemos de ser bondosos. Graciosos com aquele que está bem pertinho de nós, com aquele com quem a gente conta sempre. E eu fico me recordando da história do bom samaritano porque nós contamos essa história essa semana três vezes nas EBFs onde passamos. E aquela história ela é muito intrigante para nós que somos religiosos, que somos cristãos, que frequentamos a igreja todo domingo. Que estamos sempre presentes nos trabalhos da igreja, porque um religioso chega para Jesus e o experimenta. E pergunta para ele, o que eu tenho que fazer para dar a vida eterna? Jesus lhe devolve a pergunta, ele responde corretamente a respeito dos mandamentos de Deus. E aí, quando Jesus pergunta como que ele entende, ele diz, olha, o primeiro mandamento e o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele querendo se justificar, pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus então conta a história do bom samaritano que encanta até hoje e também intriga. Porque o sacerdote e o levita que são altamente religiosos, passam de lá. Mas aquele que nós consideramos não religioso, ele acode o necessitado e ainda investe dinheiro nisso, ele é bondoso. E o Senhor Jesus então faz a pergunta que fuzila, para você, quem foi o próximo daquele homem que estava machucado à beira do caminho? E a resposta ela é óbvia. Ora, o próximo foi aquele que o acudiu, aquele que foi bondoso para com ele, além do esperado. E o Senhor Jesus diz, então, faça o mesmo. A religião pura, diz Tiago, é acudir o necessitado. É ser bondoso para aquele com quem precisa. Muitas vezes nós queremos tratar bem aquele que para nós é estranho. Enquanto que aquele que está do nosso lado todo dia, que serve ao nosso lado, nós achamos que ele vai entender o que está acontecendo. Isso é tão comum e é tão sério e às vezes tão grave, por causa dos relacionamentos mais íntimos que nós temos. Como por exemplo, o casamento e a paternidade e a maternidade, nós fazemos certas coisas ruins para com o nosso cônjuge. E achamos, não, ele é muito íntimo, ele vai entender, ela vai entender, meu filho vai compreender. Mas não conversamos, não tratamos e nutrimos pensamentos, sentimentos e às vezes palavras não bondosas para com aqueles que tão bondosamente estão bem próximos de nós. E eu gostaria de meditar um pouquinho só, a respeito de três olhares para essa bondade. Eu não quero demorar muito não, até porque eu acho que a minha voz não chega até o final deste culto. Mas a primeira meditação que eu gostaria de fazer, ela tem a ver lá com o dia da criação, quando Deus criou todas as coisas. A Bíblia diz que Deus em seis dias criou todas as coisas, inclusive o homem, e cada manhã e cada tarde, o relato de Moisés termina dizendo que tudo era bom. Deus faz os animais bons, Deus faz as árvores, os campos, aquilo que enche os nossos olhos quando viajamos de férias e diz que tudo aquilo é bom. Quando Deus cria o homem, Ele cria o homem bom. Deus não cria o homem um zero, um neutro. Deus não cria o homem como se fosse uma página em branco e que seria escrito algo bom, algo ruim, depois, quando ele fosse provado e vencesse ou não vencesse a tentação. A Bíblia diz que Deus criou o homem bom, como Ele é. Deus é bom e Deus criou o homem bom. Toda criação é boa e Deus tem prazer naquela criação que Ele fez. Ele quer se relacionar com ela e Ele coloca o homem para administrar o seu jardim e Ele se relaciona com Adão. E a Bíblia diz que todos os dias, todos os dias, na viração do dia, Deus vinha conversar com o homem que Ele criou bom. E eles trocavam essa bondade um com o outro num relacionamento muito próximo e muito íntimo, até que aconteceu a tentação, aconteceu o pecado. E quando Deus vem procurar o homem para conversar com ele, para experimentar essa intimidade boa com o homem, a Bíblia diz que o homem foge, se esconde e tenta de alguma forma costurar algo que esconda a sua nudez, porque ele já não consegue se enxergar como bom e nem consegue também enxergar a Deus como bom, como nós vimos alguns dias atrás aqui neste púlpito, porque logo após a queda e Deus vem conversar com o homem, o homem começa a acusar a Deus, dizendo, olha, a mulher que o Senhor me deu e foi o Senhor que foi culpado, porque foi o Senhor que me colocou aqui. E esse relacionamento de bondade, ele fica sujo, ele fica corrompido e o homem então é expulso da presença de Deus e experimenta a morte que é não poder ter intimidade, intimidade boa com o seu Criador bom. Mas apesar disso, e essa segunda meditação que eu gostaria de fazer com os irmãos, a Bíblia diz que Deus continua sendo bom para nós. Neemias capítulo 9, versículo 17, diz que Deus quando Ele olha para nós, Ele é tardio em irar-se e é grande em sua bondade. O Salmo 103, verso 10, diz que Ele não nos trata segundo as nossas iniquidades, mas antes Ele nos perdoa e nos perdoa porque é bom e essa não é uma mensagem do Novo Testamento porque todo Antigo Testamento nós vamos perceber que a bondade de Deus é o seu atributo comunicável que nós mais e melhor conhecemos. Eu estava meditando ontem no meu escritório sobre isso e peguei lá meu Bible Works, um programa que tem uma chave bíblica e digitei a palavra bondade e passei a ler todos os textos da Bíblia onde aparece a palavra bondade não bondoso, não bom, não coisas boas, mas só a palavra bondade mais de 100 aparições da palavra bondade e o que eu pude observar, especialmente no Antigo Testamento e nos Salmos é que a bondade de Deus é aquele atributo, aquela perfeição de Deus com a qual nós mais nos relacionamos e a que torna Deus mais perto e mais próximo de nós mesmo depois da queda do homem enquanto nós somos pecadores um exemplo muito simples é a experiência de Moisés com Deus ali no texto de Êxodo, capítulo 34, logo depois do episódio horrível do bezerro de ouro o povo se rebela contra Deus, o povo troca Deus verdadeiro que os tirou do Egito por um simulacro, um bezerro feito de ouro construído pelas mãos de um homem que foi escolhido para ser o sumo sacerdote símbolo e representação da presença de Deus no meio do povo e Deus diz para Moisés, o povo se afastou e Moisés intercede pelo povo e aí Moisés faz um pedido para Deus que marca a sua experiência com Deus como o ponto mais alto e mais bonito da sua fé ele chega para Deus e diz, Senhor, deixa eu ver a tua glória e a resposta de Deus e a ação de Deus a seguir é maravilhosa Deus diz para Deus, olha, nenhum homem pode ver a minha glória e permanecer vivo mas eu vou fazer o seguinte, aqui tem uma penha eu vou te colocar nessa penha e eu passarei toda a minha bondade diante dos seus olhos e a experiência de Êxodo, ela é fantástica quando Deus coloca Moisés na penha, ele só podia olhar para frente parede, parede, parede para tudo quanto é lado e quando ele olha para frente e Deus passa diante dele a Bíblia diz que Deus cobre os seus olhos com a mão ele manifesta toda a sua bondade cobrir os olhos de Moisés com a mão para que ele não morresse foi um ato de bondade Deus, ele se preocupa tanto conosco que ele se preocupa em como nós podemos ficar na sua presença e permanecer vivos e a Bíblia chama isso de bondade toda a nossa experiência com Deus é a experiência da sua bondade para conosco Davi no Salmo 27, versículo 13 ele diz, ainda que meu pai, minha mãe me abandonem o Senhor vai me acolher no recôndito do seu templo e ele arremata dizendo, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes a bondade de Deus é algo que a gente pode ver com os olhos porque ela se manifesta em ações ações de Deus a nosso favor ações de Deus que cuidam de nós como pastor amado o Salmo 17, versículo 7 ele diz assim, e são vários Salmos que repetem essa mesma afirmação mostra as maravilhas da tua bondade ó Salvador, dos que a tua destra buscam refúgio dos que se levantam contra eles aqueles que a mão direita de Deus buscam refúgio mostra as maravilhas da tua bondade e várias vezes nos Salmos nos seus momentos mais bonitos os Salmos dizem a bondade do Senhor se manifestou Deus cuida de nós por causa da sua bondade a bondade de Deus é a presença de Deus agindo favoravelmente para conosco e nós vimos que a bondade de Deus é fruto do Espírito Santo e a bondade de Deus é atributo de Deus Deus coloca o seu Espírito Santo habitando no coração de pessoas pecadoras para que essa bondade continue fluindo dele para nós e nós aprendamos com Ele o que significa e como é ser bondoso por isso nós lemos agora há pouco aquele texto de Efésios que diz ser depois imitadores de Deus como filhos amados e quando você olha o bloco inteiro de Efésios capítulo 4 verso 25 até ali capítulo 5 verso 21 quatro vezes a palavra andar ela aparece no texto nós devemos andar após o Senhor Jesus nós devemos andar como filhos amados de Deus nós devemos andar prudentemente e ali no versículo 8 diz que nós devemos andar na luz porque o fruto da luz constitui de toda bondade e justiça na presença de Deus a bondade de Deus produzida em nós como fruto ela então passa a ser desfrutada por nós e entre nós como amizade e comunhão o Deus bom produz em nós o fruto de bondade para que boas coisas acontecem e aí quando eu olho para Efésios 2 que é aquele texto máximo da doutrina da justificação pela fé somente Deus fala que nós somos escravos do pecado e temos três inimigos terríveis que nos atrapalham a viver essa bondade entre nós e Deus o diabo o mundo e a nossa própria natureza terrena porque nós somos escravizados pelo príncipe da potestade do ar somos escravizados pelo mundo e somos escravizados pelas inclinações dos nossos pensamentos que separados de Deus eles descem a ladeira longe da bondade de Deus e aí você entende Romanos 3,23 todos pecaram e carecem da glória de Deus precisam necessitam porque estão se afastando de Deus uma outra tradução diz todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus ou seja foram tirados caíram não podem estar com Deus e uma outra tradução desse mesmo versículo diz todos pecaram e não alcançaram a glória de Deus mostrando que o homem por si mesmo não consegue pegar voltar escalar essa essa montanha das virtudes perfeitas a não ser que versículo 4 de Efésios 2 Deus que é rico em misericórdia pleno de amor supremo na sua graça em bondade para conosco versículo 7 enviasse Jesus para ser o nosso salvador quando o Senhor Jesus vem à cruz Deus está materializando a sua bondade diante dos nossos olhos de modo que quem vê o Senhor Jesus vê o Pai em toda a sua perfeição se nós precisamos de um modelo para aprender a bondade a Bíblia diz olhem para Jesus vejam o que Ele fez vejam como Ele fez e repartam uns com os outros essas experiências da bondade de Deus na terra dos dos viventes mas a meditação de Paulo em Efésios 2 não termina aí quando ele diz que Deus vai mostrar a sua bondade para conosco sua bondade suprema ele diz então que nós somos salvos pela graça versículo 8 todo mundo sabe esse versículo de Cor não de obras para que ninguém se glorie versículo 9 mas o versículo 10 é uma trave no nosso pescoço porque somos feitura dele criados em Cristo Jesus para as boas obras a bondade a bondade a bondade que Deus produz no nosso coração pelo fruto do Espírito Santo ela assoma ela aparece ela germina ela floresce nas ações que Deus agora nos chama a caminhar nelas junto com Ele novamente como Adão caminhava antes da queda e Deus vai aplicando cada dia nesse aprendizado novo da nova vida essa bondade na nossa experiência por isso aqueles que imitam a Deus devem andar na luz porque Deus é luz por isso a bondade é o serviço daqueles que andam juntos e é interessante que quando Lucas e Mateus falam a respeito de Jesus diz que ele andava por toda parte fazendo o bem praticando a bondade e anunciando o Evangelho do Reino e a bondade ela também foi aquela motivação de Davi quando o seu melhor amigo Jônatas morreu no campo de batalha e toda a turbulência daquele período de transição entre Saúl e Davi passou oito anos Davi se senta lá no seu trono e ele pensa assim será que existe algum parente do meu amigo Jônatas para que eu seja bondoso para com ele e eu vou usar de bondade para com ele como Jônatas foi para comigo e aparece Mefibosete aleijado sem bem nenhum porque todos os bens de Saúl haviam sido confiscados e Davi então lhe devolve tudo tudo e a Bíblia diz que ele o faz por bondade bondade que era fruto do seu amor por seu melhor amigo Jônatas e que a partir daquele dia Mefibosete não teria falta de mais nada de mais nada ele comeria pão na mesa do rei Davi porque ao ver Mefibosete ali Davi se lembraria da amizade do seu pai e se prolongaria no filho do amigo essa amizade a Bíblia diz que aquela bondade brotou espontaneamente no coração de Davi como o fruto do Espírito Santo deve brotar espontaneamente no nosso coração nós devemos olhar ao redor procurar uma necessidade e produzir bondade para essa necessidade alguém disse certa vez que a diferença entre bondade e benignidade está no fato de que a bondade eu reparto o que eu tenho e a benignidade eu faço o bem surgir onde ele não existe mas o fato é que benignidade e bondade fazem parte do mesmo fruto e sempre andarão juntas e a Bíblia então diz que essa ação do Espírito Santo no nosso coração é aquela iniciativa de bondade que todos nós precisamos ter como eu posso ser bom como eu posso fazer o bem a raiz da semente da bondade está no nosso coração isso então reflete em atos e palavras quando você vê Efésios capítulo 4 verso 25 até capítulo 5 verso 2 você percebe que Paulo está aplicando todas as verdades a respeito da igreja que ele disse do capítulo 1 ao capítulo 3 e é interessante aquele bloco ali do 25 ao 30 quando Paulo apresenta certas ações que nós devemos ter e para cada uma das ações que ele apresenta ele apresenta uma doutrina bíblica que a sustente não minta mas fale a verdade e ele dá uma doutrina que sustenta isso não se põe o sol sobre a vossa ira ele dá uma doutrina e assim ele vai dizendo o que sustenta as nossas ações e no versículo 29 ele diz não saia da vossa boca nas suas palavras palavras que se alimentam de coisas mortas como fofocas não somente o palavrão mas aquelas palavras que reacendem assuntos mortos que fazem com que aquilo que devia já ter caído no esquecimento saia de lá e como que essas coisas doem e ele diz olha não sai isso da vossa boca mas sai aquilo que edifica aquilo que tem a ver com a necessidade e aquilo que transmita a graça de Deus que é o favor que ninguém merece mas a partir de nós e ao fazermos isso falarmos aquilo que edifica aquilo que é bom para edificação aquilo que é necessário e aquilo que tem a ver com a graça de Deus a Bíblia diz que nós estaremos andando rapidamente no caminho de não entristecer o Espírito de Deus com o qual fomos selados para o dia da redenção e foi por isso que eu associei esse texto com o de 5,18 quando diz enchei-vos do Espírito porque a ação do Espírito Santo ela aparece em Efésios o tempo todo dizendo que é ele quem nos impulsiona através do seu fruto espiritual a praticar a fazer a falar a bondade de Deus no nosso meio e eu quero terminar fazendo algumas conclusões são quatro acho que eu faço em dez minutos no máximo primeiro a bondade de Deus ela deve nos levar a reconhecer a imensa variedade e a diversidade na criação de Deus como eu disse a bondade de Deus é aquele atributo de Deus com o qual nós temos a maior experiência ela está sempre perto de nós e tudo que nós experimentamos de Deus é porque Deus é bom para conosco então essa mesma bondade ela deve nos ensinar a olhar diferente para a vida o livro que nós apontamos como o livro base para meditarmos esses dias no capítulo que trata sobre pensamentos e palavras bondosas a irmã Mary Beek esposa de Joel Beek um pastor que tem vindo pregar no Brasil constantemente e se Deus quiser algum dia ele pregará no público da nossa igreja também mas ela usa vários exemplos de como que pessoas na igreja muitas vezes são tratadas de forma não bondosa simplesmente por causa da forma como nós olhamos para elas e eu cito uma ilustraçãozinha aquele senhor está com 90 anos de idade morrendo de câncer no leito do hospital e do seu lado a sua esposa idosa tanto quanto ele e aí ele vira para ela e fala assim você se lembra quando a nossa casa pegou fogo e a gente teve que fazer tudo de novo e ele diz eu me lembro ele diz é você estava lá você se lembra quando eu perdi o emprego e a gente passou muita necessidade ela diz eu lembro aí ele falou assim pois é você estava lá você se lembra quando nós passamos por aquela dificuldade e foi tão difícil resolvê-la ela diz eu lembro velhinha de 90 anos igual a ele ele diz você só me deu trabalho na vida né olha só a gente espera que numa historinha como essa ele fala assim puxa vida você é o melhor de Deus para mim nos momentos mais difíceis você estava comigo mas às vezes nós dizemos exatamente o contrário você é responsável nada deu certo na minha vida porque você estava lá e às vezes nós olhamos para a igreja de Deus e falamos assim nada dá certo aqui na igreja porque fulano está aqui mas não é isso que Deus quer que a gente faça nenhum de nós merece estar aqui nenhum absolutamente nenhum de nós e quando eu falo aqui não estou dizendo esse templo se bem que pode ser mas eu falo no meio do povo de Deus quem de nós pode se levantar e dizer eu mereço estar aqui só aquele poema desiderata que é pagão e que muito crente gosta de cantar é que fala você merece estar aqui porque você é filho do universo nós não somos filhos do universo nós somos filhos de Deus por causa da sua graça que é um favor que nós não merecemos então se nós não merecemos estar aqui nós temos tudo de bom para aprender a cuidar melhor uns dos outros e ser cuidados também melhor uns pelos outros segundo humildade compaixão discernimento amor são ferramentas que sempre estão juntos na nossa ação bondosa nós poderíamos citar muitos exemplos mas a palavra de Deus diz que a bondade ela faz parte de um fruto inteiro Paulo diz em Colossenses revestivos de toda humildade toda bondade para que possamos nos relacionar melhor uns com os outros então a bondade está sempre perto de nós mas muitas vezes nós colocamos ela de um lado e diz fica aí porque o nosso egoísmo muitas vezes fala mais alto e eu quero que as pessoas me sirvam e não eu quero servi-las e então a terceira aplicação é que bondade e serviço são irmãos a única forma de que eu possa praticar a bondade é fazendo coisas fazendo coisas para os outros em favor dos outros coisas boas e eu posso fazer isso na igreja eu posso fazer isso em casa eu posso fazer isso no trabalho eu posso fazer em casa na escola a palavra de Deus diz que muitas vezes nós deixamos de lado o fruto do Espírito e abraçamos as obras da carne mas o fruto do Espírito nos foi dado exatamente para substituir as obras da carne nos nossos comentários das nossas ações quantas vezes há contendas maledicências e ciúmes entre nós todas essas coisas são descritas como obras da carne mas a bondade pode substituir a benignidade pode substituir a alegria pode substituir o amor pode substituir essas coisas e elas exigem de nós serviço porque o filho do homem não veio para ser servido mas por causa da sua bondade ele veio para servir e eu termino nós falamos muito em servir na igreja e esse é um assunto que ele às vezes incomoda incomoda porque nem sempre ele cai bem poxa quando o pastor fala em servir parece que ele está afim de me enforcar a sensação que a gente tem lá vai ele dizer que a gente não está servindo direito e já reparou como que muitas vezes em reuniões de mocidade quando ninguém sabe que tema vai falar alguém fala assim fala sobre compromisso que cai no serviço servir é algo que nós precisamos dispor a fazer primeiro com quem está perto eu vejo algumas vezes acho bom mas fico pensativo por que que alguns irmãos não gostam de servir aqui na igreja mas gostam de servir longe da igreja eu não tenho resposta para isso e gostaria que os irmãos começassem a pensar sobre isso também por que será que quando nós temos um trabalho que é longe da igreja a gente se dispõe mais do que quando o trabalho é aqui para servir quem eu sei quem eu conheço quem as vezes me xinga quem as vezes fala mal de mim aqui e talvez a resposta seja bondade bondade quando essa bondade encher o nosso coração e ela está fazendo isso porque o espírito continua habitando em nós e eu tenho certeza de que o espírito santo vai terminar sua obra ainda que as vezes demore um pouco comigo principalmente mas ele vai terminar porque Deus vence sempre e é quando a bíblia diz assim que o joio cresce mas o trigo também cresce irmãos eu fico muito animado eu fico muito animado porque tem muito trigo de Deus nessa face da terra colhido e por colher e aí Deus diz rogai ao Senhor que mande mais trabalhadores para o Ceará né a gente lê aquele texto mas esquece de algo que vem logo depois quando Deus o Senhor Jesus diz assim o trabalhador ele já goza já experimenta desde já do fruto do seu trabalho Deus antecipa bondosamente frutos da eternidade para a gente experimentar aqui na terra no meio da igreja para que quando a gente chegar lá no céu a gente já saiba como é só que lá vai ser eterno e perfeito e Deus diz experimentem o fruto do Espírito Santo quem me mostrou isso pela primeira vez foi o Revento Milton pastor dessa igreja ele não é só para a gente produzir ele é para a gente desfrutar os irmãos que tem fazenda aqui e lá tem pé de manga tem mexerica tem alguns tem umas parreiras ali na porta tem abacate você chega lá diante daquelas frutas todas e fala assim puxa vai cair tudo no chão não você dá você faz doce você vende em casa quando eu era pequeno nós tínhamos três pés de abacate cada um maior que o outro e quando chegava a época do abacate aquilo caia para tudo quanto é lado de repente chegava um caminhão um caminhão mesmo grande um chevrolezão lá com quatro trabalhadores eles subiam no pé do abacate e derrubava tudo cinquenta sessenta caixas de abacate a um preço que nem compensava mas a gente vendia porque o abacate não estava ali para perder e ontem eu assisti um vídeo que a Joyce passou para a gente uma experiência duas crianças foram colocadas diante de um prato fechado numa tinha um saboroso é sanduíche natural e o outro não tinha nada e a experiência é o que elas vão fazer crianças pequenininhas maiores mas todas com menos de dez anos em algumas o sanduíche já estava partido em outras não mas uma coisa foi interessante todas as crianças sem exceção repartiram o sanduíche isso me fez pensar na criação Deus criou o homem bom na graça comum porque embora o pecado tenha sujado a nossa a imagem de Deus em nós ela não a destruiu e há bondade ao nosso redor bondade é repartir e se há bondade naqueles onde a graça especial de Deus não tem agido então eu posso me alegrar muito porque essa bondade se fará muito maior naqueles cujo coração tem sido alcançado pela graça de Deus e eu quero orar por isso vamos orar por isso a graça a graça a graça Obrigado.